A Rádio França Internacional e Missões em Língua Portuguesa são 18 horas em Paris e 15 horas na Praia. Catarina Falcão Aqui estão alguns títulos que marcam a atualidade nesta quarta-feira. Cabo Verde tem a voltada dívida à CDAO. Em França, a primeira ministra ativou o artigo 49.3 da Constituição que permita ao Governo aprovar o orçamento sem voto do Parlamento. O Festival de Música Omex, que reúne música de todo mundo em Lisboa, arranca hoje. No Controlo Técnico desta emissão está o Marcelo Xili. O Jornal começa agora. Praia 99.3 FN O chefe dos deputados de Cabo Verde, na CDAO, disse que atualmente o arquipélago tem uma dívida na ordem dos 32 milhões de euros referente à taxa comunitária que precisa ser paga para reforçar a integração de Cabo Verde na Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental. Mais informações com o nosso correspondente em Cabo Verde, Odair Santos. Cabo Verde, como membro da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental, tem uma taxa que deve pagar anualmente, mas há quase 15 anos que o país não cumpre o seu compromisso com a CDO. Por isso, o deputado de Cabo Verde na CDO, Orlando Dias, foi a presidência da República. Falar com o chefe de Estado da necessidade do país cumprir as suas responsabilidades enquanto membro da organização da sub-região. A saída do encontro com José Marineves, Orlando Dias, disse que Cabo Verde tem uma dívida na ordem de 32 milhões de euros com a CDO referente à taxa comunitária que precisa ser paga. Cabo Verde tem uma dívida voltada em cerca de 32 milhões de euros e os deputados de Cabo Verde no Parlamento da CDO têm todo o interesse em contribuir com outras instituições de Cabo Verde no sentido de resolvermos essa questão. E temos que, a partir de agora, fazer com que Cabo Verde, enquanto Estado respeitado, passe a cumprir os compromissos que tem com a CDO para que nós possamos estar cada vez mais e melhor integrados na CDO, que é um mercado grande e que nós teremos seguramente benefícios. E para isso temos que começar a cumprir. Orlando Dias disse que há também uma taxa de 0,5% da importação que deve ser encaminhada para a CDO e que Cabo Verde não tem feito. O deputado na CDO garantiu que a organização sub-regional tem sido muito flexível com Cabo Verde e já propôs várias vezes ao país que faça um plano de pagamento que possa cumprir de Cabo Verde para RFI ou Dair Santos. O governo São Tomense rejeitou hoje as acusações da Ação Democrática Independente sobre alegados compromissos fraudulentos na privatização do porto de São Tomé por 30 anos, tendo assegurado que a concessão respeitou as leis de licitação do país. Num comunicado, o Ministério das Infraestruturas e Recursos Naturais, liderado por Oswaldo Abreu, esclarece que o povo de São Tomé e Príncipe e a comunidade internacional que a concessão ao consórcio ganês Safe Bond, formalizada na sexta-feira passada, é resultado de um concurso público realizado a 19 de dezembro de 2019. Na segunda-feira, a DIC venceu as eleições legislativas São Tomenses, de 25 de setembro, com maioria absoluta, denunciou o acordo de concessão, avisando que o próximo governo não compactuará com atos de corrupção. A ONG Defesa dos Direitos Humanos, a Human Rights Watch, apelou hoje a sanções e a um embargo sobre as armas perante o risco acrescido que enfrentam os civis no âmbito da ofensiva conjunta das forças governamentais da Etiópia e da Eritreia no Tigre, região separatista do norte do país, palco de uma operação militar de Addis Abeba desde novembro de 2020. Mais promenores com Liliane Henriquez. Numa altura em que o conflito no Tigre não dá sinais de abrandar Addis Abeba, tendo reivindicado ontem ter tomado o controle juntamente com as tropas de Addis Abeba de três localidades da região norteia, Xir, Alamata e Corem, aumenta a preocupação a nível internacional. Na segunda-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, considerou que a situação no Tigre está a tornar-se incontrolável. Uma constatação que, do ponto de vista da Human Rights Watch, obriga ainda mais o Conselho de Segurança a ocupar-se da situação. Num comunicado emitido hoje, a ONG apelou os Estados Unidos, a União Europeia e a ONU a tomar medidas apropriadas, nomeadamente sanções nominativas e o estabelecimento de um embargo às armas. Neste sentido, a Human Rights Watch recordou que as informações provenientes de uma região que está em grande parte isolada do mundo há mais de um ano são aterradoras. Os ataques causaram inúmeras vítimas civis, incluindo trabalhadores humanitários. A ONG evocando um importante número de deslocados provocados pelo conflito, bem como as atrocidades já cometidas no passado pelas forças etíubos e eritreias no Tigre, que fazem recear novos assassinatos e outros abusos contra civis em Xir e noutros lugares. No mesmo sentido, nesta terça-feira, a ONU deu conta de movimentos maciços da população nas imediações de Xir, o que agrava uma situação humanitária já dramática e representa um risco adicional de violência contra civis. Embora seja impossível saber ao certo quantas vítimas terá havido no conflito do Tigre, dado o isolamento da região, as Nações Unidas estimam que a violência provocou mais de 2 milhões e meio de deslocados naquela zona. Decorre desde domingo e até 22 de outubro do 20º Congresso do Partido Comunista Chinês, um congresso que antevê a recondução de Xi Jinping para um terceiro mandato de cinco anos. Durante o discurso que pronunciou perante 2.300 delegados, o presidente chinês não mencionou a guerra na Ucrânia, nem a proximidade cada vez mais assumida com Putin, algo que estranha Carlos Gaspar, investigador sénior do Instituto Português de Relações Internacionais. A neutralidade da China é uma falsa neutralidade. Desde a primeira hora, na véspera da invasão da Ucrânia, Putin e Xi Jinping assinaram uma declaração conjunta em que proclamam a sua amizade sem limites, amizade sem limites da China e da Rússia. E desde aí o apoio da China à Rússia tem sido constante e aparentemente inabalável. Mas as elites chinesas estão divididas sobre a guerra da Ucrânia e é notável que o presidente Xi Jinping, que apoia o presidente Putin, não tenha dito uma palavra sobre a guerra da Ucrânia no seu relatório ao XX Congresso, apesar de ser um relatório que segurou duas horas a ler. Estamos a caminho da famosa nova ordem que Xi Jinping procura estabelecer? A nova ordem das potências autoritárias é a guerra e esperemos que nós estejamos a caminho, é uma guerra prolongada. Desde hoje até 23 de outubro decorre em Lisboa mais uma edição do OMEX Worldwide Music Expo, um encontro que reúne todos os quadrantes da cena musical mundial. O nosso correspondente em Lisboa, Luís Guita, está lá. O encontro musical mais internacional do mundo e a maior conferência da cena musical do planeta, o OMEX Worldwide Music Expo, abre as portas esta quarta-feira na capital portuguesa. O evento, que nasceu em Berlim em 1994, este ano até 23 de outubro, faz de Lisboa a capital da música do mundo. Entre múltiplas palestras, concertos, filmes e a feira comercial, serão mais de 2.500 profissionais de 60 países, cerca de 700 empresas expositoras, em mais de 250 stands, mais de 100 oradores e mentores e 60 concertos com artistas de 50 países em 7 palcos. Este ano, o palco Lusofónica, instalado no Cinema São Jorge, requer uma atenção especial. É o espaço onde se vão apresentar alguns dos artistas que representam a comunidade dos países lusófonos e da sua diáspora. Olá, eu sou a Karina Gomes e é com muita alegria que eu anuncio que eu vou estar na OMEX com um showcase no dia 22 de outubro, pelas 21h45, no Cinema São Jorge. Obrigada. Além da portuguesa bisalguinense Karina Gomes, pelo palco do São Jorge, também vão passar Tito Paris, Preto, Bia Ferreira e Pedro Joia, entre outros. Descobrir novos talentos, estabelecer contactos de trabalho, encontrar inspiração para os próximos passos na comunidade musical global, são alguns dos elementos que fazem da OMEX uma referência global para todos os que contribuem e desfrutam da música do mundo. De Lisboa, Luís Guita para a RFI. Hoje viajamos de Tessão do Meio Príncipe à boleia do dinamizador cultural João Carlos Silva, que é o nosso convidado da segunda parte da emissão. O cofundador da CACAU, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias, explicou-nos a ambição deste espaço. CACAU, Casa das Artes, Criação, Ambiente e Utopias. Que utopia é esta? É utopiar o continente africano, precisa de utopiar novamente e sempre. E Santo Meio Penso não foge à regra. Este é um projeto de um grupo de cidadãos que pensam e agem em conformidade com a sua linha de pensamento, porque estão convencidos que através da arte e da cultura é possível fazer com que um país tão pequeno como o nosso, que foi um grande entreposto de escravos e que funcionou durante muito tempo como o Laboratório do Atlântico, possa, no futuro, com muita educação, formação e ação, ser o que já é, mas melhor ainda, o entreposto cultural. E como é que as artes e a cultura podem intervir, influenciar a economia real de um pequeno estado insular como é Santo Meio Penso.